Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer mais um Escolha Seu Herói aqui no Subway Surfers Eu tô fazendo um teste, fazendo um gameplay pra vocês então, com a gravação junto com a Facecam Vamos ver se vocês vão curtir assim, senão eu volto pro método normal, onde eu gravo sem a Facecam Vocês escolheram então dessa vez a Carmen, vamos pegar aqui então a Carmen, vocês escolheram ela no modelo normal E o Board, poderia ser um Board da minha escolha, vocês não pediram um Board específico, então eu vou usar o Tucano, beleza? Então bora lá jogar um pouquinho de gameplay aqui e ver como a gente vai se sair aqui no Subway Surfers A ideia é a gente durar pelo menos umas 3 mil moedas E a gente tentar não bater, né? Lógico, a gente tentar jogar sem bater Deixa eu colocar aqui pro outro lado pra vocês poderem ver as minhas Coins, né? Pra vocês poderem ver minhas Coins, eu já peguei todas essas tochas Eu achei bem bacana, o pessoal curtiu esse método do Escolha Seu Herói Espero que vocês sempre continuem apoiando, dando like, compartilhando e comentando Pra assim a gente crescer cada vez mais aqui com a família dos Subway Surfers Vamos pegando aqui as moedinhas, pegando por baixo Lembrando daquela dica que eu sempre passo pra vocês De quem quiser acumular mais moedas e pontos Vocês devem se manter voando Se manter sempre em cima dos trens Porque assim então vocês vão conseguir ficar bem mais tempo Vamos soltar aqui mais uma vez o nosso board Fazer umas manobras bem massa aqui Com a... Opa! Com a Carmen Bateu de casquela, hein? Não chegou nem a explodir meu board Bateu de casquela Casquela não pega nada Vou pegando aqui as moedinhas Essas moedas que ficam enlombadas São as que dão mais pontos Espero que vocês gostem também do Escolha Seu Herói No Marvel Torneio de Campeões No Blades of Brink E no Crossing Road Que são games que eu tô pretendendo fazer essa série do Escolha Seu Herói Aqui no canal pra vocês Eu tô meio... Um pouco perdido aqui Da onde eu escolho Da onde eu tenho que olhar Do Pokémon GO Por enquanto, que eu não cheguei no level 40 Não dá pra eu fazer o Escolha Seu Herói Porque ainda preciso fortalecer muito os meus... Os meus Pokémons lá Mas... Eu vou tentar trazer um vídeo bacana pra vocês aí Do Pokémon GO também Mostrando onde tá o nosso level A gente tentando conquistar alguns estádios E coisas desse tipo também Eu já tô no level 22 Do Pokémon GO Então, basicamente, tudo que eu poderia pegar no... No game, eu já consegui O... As Pokébolas especiais Que a gente poderia conseguir Os tipos... Opa Os tipos de Lucky Egg Opa, Essência Todos esses itens já estão habilitados pra gente Agora é a gente ficar mais forte do level Pra gente, então, conseguir capturar Pokémons mais fortes Ahn... Eu tô pra transformar o meu... O meu... War Turtles No Blastoise Essa é a minha meta agora E também o Charmeleon No Charizard Eu tenho... O Charmander Eu tenho o Charmeleon Só que o meu Charmeleon tá bem fraco Então eu quero fazer o meu Charmeleon de 570 560... Virar então O Char... O Char... Passei Uh... Virar então o Charmeleon Pra virar um Charmeleon de pelo menos uns 800 700 aí Pra quando virar um Charizard Virar um Charizard bem bacana pra gente O... Meu War Turtles A mesma coisa Eu tinha um Blastoise Eu tinha um... Um Squirtle Bem fortinho Então eu evoluí ele Ele virou um War Turtles Com uma... Com um CP bacana De 700 e pouco Então agora eu tô capturando mais Squirtles Pra gente conseguir fazer o Blastoise Com uma potência bem bacana aí também O Bubassauro Eu tenho o Bubassauro também com um level legal E já evoluí ele pro Ivysauro Com um level legal também Mas eu não tô muito na pegada De se transformar ele Na última evolução Porque... Eu não achei ele muito bacana Ahn... Eu tenho... Alguns outros personagens legais Ai caramba Putz, bati Bati com duas mil moedas Vamos mais um pouquinho aqui então Com a Carmen Mas espero que vocês curtam Essa série, né? O que vocês estão achando Dessa série do Escolha Seu Herói? O que vocês querem Que eu traga mais Nessa série, né? Do Escolha Seu Herói Vocês querem que eu continue Trazendo ela com Facecam pra vocês? Quer que eu continue trazendo ela Com Facecam pra vocês? Ou sem Facecam? O que vocês preferem? Se vocês preferirem sem Facecam Não tem problema Tranquilo Eu tiro a Facecam Basta eu dar um clique aqui, ó E a Facecam já era Mas por enquanto Nesse vídeo Eu vou deixar pra vocês A minha Facecam Então volta a Facecam aí Pra nós Eu fui recentemente aí Pra São Carlos Eu tentei Fazer um vídeo de Pokémon GO Lá também Mas cara Saindo daqui Da Zona Sul Passando Pra lá pra cima Não teve nada de Pokestop Provavelmente eu vou fazer um vídeo Falando disso pra vocês Então eu não vou focar nisso Aqui no vídeo do meu Subway Surfers Cara A gente ainda não tem o Subway Surfers Em HD Infelizmente Estamos Ainda sem o Subway Surfers Em HD Apesar do Blades of Brink Estar em HD Na nova geração No S6 S7 S6 Edge S7 Edge Ele está rolando Em HD Sim Então eu estou trazendo Gameplays de Blades of Brink Blades of Brink Pra vocês também Eu espero que vocês também Estejam gostando dessa série É um game que eu também curto Pra caramba Espero conseguir Todas as espadas E todos os pets De lá também Vai ser bem bacana Quando a gente conquistar 100% No Blades of Brink Por enquanto Eu estou trazendo O Aprendendo a Jogar E estou trazendo Escolha Seu Herói Nesse game Também aí Pra vocês Meu Eu estou Eu estou trazendo Há pouco tempo Esses tipos de gameplay Então ainda estou meio confuso Da onde tem que olhar Tem que olhar pra cá Pra olhar pra vocês Eu tenho que olhar aqui Nessa camerazinha Mas espero que vocês Estejam gostando aí Do pouquinho de gameplay Com a Carmen Que vocês escolheram Eu estou com a lista aqui De vários personagens Que vocês optaram Pra aparecer aqui Na série do Escolha Seu Herói Mas o pessoal Só está passando Os heróis Do Subway Surfers Eu sei que o Subway Surfers É o principal game Do meu canal E muita gente Assiste o game Mas Galera Ajuda também Aí no Marvel No Crows E no Blades Que vai ser bem bacana Também continuar Fazer essa série Também nesses games E nos games de luta Também né Se vocês quiserem Eu também trago O pessoal pediu aí Pra fazer no Cavaleiros Zodíaco Eu estou pra gravar Nele também O Escolha Seu Herói Então Os games de luta Provavelmente Eu vou tentar trazer Pra vocês também Aqui nessa série Por enquanto Eu estou focando Um pouco mais Nesses De celular Porque é onde Eu consigo fazer De um modo Bem bacana Pra gente Vamos pegando as moedas Aqui em cima Tentar pegar O nosso máximo possível Tudo bem que eu estou Com o IMA ali Por enquanto né Mas Aí já acabou o IMA Mas eu sempre vou Direcionando Simulando Como se eu estivesse Sem Pra quando Eu realmente Fica sem Eu já não perder O ritmo né Da passada Aqui pra fazer Direitinho E pegar as moedas Direitinho Pra gente Então galera Conseguimos pegar Em média Umas 4 mil moedas Com a Carmen Espero que vocês Tenham gostado Desse gameplay Se vocês quiserem Que eu faça Algo diferente Com o personagem Deixe nos comentários Também Ah Bob Joga com a Carmen Com o board tal E tenta fazer Isso Beleza A gente tenta também Eu tento incluir Isso nessa série Mas por enquanto A ideia é fazer Só gameplay mesmo Pegando 5 De 4 a 5 mil moedas Com esse personagem Soltando o board Usando uma roupa Diferente Pra vocês realmente Verem como ele fica Como ele se movimenta E como ele se comporta No game do Subway Surfers Usando esse personagem Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar Aquele like Pra ajudar Compartilhe com seus amigos E Até a próxima E se inscreva E sinontление E Jubakede com seus amigos Obrigado.